Olha, o arroz está com os melhores preços da história para os produtores de Joinville. A Sabrina Aguiar conta mais detalhes para a gente agora ao vivo, direto de Joinville. Sabrina, muito bom dia para você. A boa fase é no campo, não quer dizer que na ponta, para o consumidor, o preço caiu, é isso? Bom dia, Rodrigo, Marta e a todos que acompanham esse Senuar, é verdade, viu? Para o consumidor significa, inclusive, o preço um pouquinho maior. O PROCON aqui de Joinville realizou uma pesquisa agora nesse mês e mostrou que o saco de arroz, aquele com 5 kg, está em torno de 21% mais caro, o que dá em torno de R$ 11,00 o preço desse saco de 5 kg. A situação, do outro lado, é melhor para os produtores. E isso porque a safra nacional caiu o estoque por conta de fatores climáticos. E aí, aqui no norte do estado, que tem inclusive essa produção como um dos pontos altos, teve essa procura maior. Essa queda nacional é em torno de 14,8%. E aí, aqui no norte do estado, a procura aumentou. Dá em torno de 2,5%, o que dá 7.327 kg por hectare, um número considerável, é acima da média aqui no norte do estado. Por conta disso, o trabalho tem sido intenso aos produtores aqui do norte do estado, que a safra por aqui, por conta já de menos chuva, é comemorada. Voltamos ao estudo.